Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazer um tronco decorativo para o nosso aquário com planta natural. Então vamos lá para o vídeo. É um vídeo bem curto e tem um efeito muito especial no aquário. O resultado final é muito legal. Vamos lá para o vídeo. Em primeiro lugar nós precisamos escolher um tronco que tenha um local ideal para que a gente possa fazer a perfuração. Nesse tronco aqui eu escolhi esse local para perfurar. Eu vou usar a furadeira com a broca de aço. A broca de aço é bem mais eficaz para fazer essa perfuração porque ela é muito mais afiada. Então ela é mais adequada. A perfuração tem que vazar o tronco de um canto a outro. Nós vamos utilizar a planta natural e nós vamos fazer na raiz da planta um calço com musgo de java. E fica muito bom o resultado porque o musgo de java também vai começar a se espalhar pelo tronco depois. Então nós vamos fazer a perfuração de frente vazada e nós vamos aplicar o musgo de java na raiz e por trás para selar a perfuração do tronco. Então aqui a gente conseguiu já perfurar o tronco totalmente. Estamos aí reabrindo um pouco mais a perfuração. E vamos agora para o próximo processo. Aqui dá para a gente observar onde está o furo, dar uma lupada aqui, tirar os resíduos. Você vê que sai muito resíduo de dentro do tronco. Então a gente está tirando aí esse resíduo para começar a fazer, é para plantar. Então aqui está pronto, está limpo. Você vê que cabe o dedo. Não pode ser também muito mais grosso do que isso a perfuração. Senão a planta vai ficar muito solta, a raiz da planta vai ficar muito solta. E o interessante desse trabalho é que a planta vai absorver os nutrientes do tronco. E isso vai fazer com que a planta fique realmente bem legal, se desenvolva muito bem no tronco. Eu vou deixar no final do vídeo algumas fotos e alguns outros troncos que nós fizemos, utilizando a mesma técnica. Então aqui está tudo pronto. Vamos começar a fazer a aplicação da planta. Essa planta aqui é uma criptocoline. Geralmente nós fazemos com anúbia nanã. Ou anúbia nanã, a mesma coisa. Mas nesse caso nós vamos utilizar uma criptocoline. Aqui está o musgo de java. Vamos pegar um pedaço do musgo de java. É só um pedacinho pequeno. E vamos pegar... E enrolar esse musgo de java na raiz da planta. O musgo de java vai ajudar na aderência da raiz ao tronco. A gente faz um trabalho com um certo cuidado para machucar as raízes. E aí nós vamos colocar em uma posição onde as folhas fiquem no sentido mais vertical possível. E que quando a gente colocar no aquário, se tem uma boa visibilidade da planta. A planta tem que ficar em destaque. Vamos aí colocando a planta aqui. Recolocando aí o musgo de java. Aplicando. E agora nós entramos com o restante do caule da planta. Do rizoma. Essa é uma planta rizomada. E estamos com o restante do rizoma da planta no tronco. Posicionar aqui a folha. Às vezes a gente coloca a folha por trás do... De um galho. Mas nesse caso vamos deixar de frente. Então tá aí... O resultado. Vamos fazer a parte de trás também. Tá aí a saída do furo... Da broca. E essa saída aí nós vamos tapar com o restante do musgo de java. Que sobrou. Vamos dar uma limpadinha aqui. E agora... Nós vamos aplicar o java. Para tapar esse furo. Lembrando que o java é muito fácil. Uma planta de fácil motivo no aquário. E ela vai se espalhar pelo tronco. O resultado final após alguns... Algum tempo. Um mês. Mais ou menos. Um mês e meio. Pouco mais. Pouco menos. Dependendo de alguns fatores aí do aquário. O musgo vai estar completamente espalhado. Então tá aí. Tá pronto. A nossa decoração. E nós vamos utilizar na montagem do próximo aquário. Nós vamos utilizar essa mesma... Esse mesmo tronco com essa planta. Muito obrigado aí a todos. Inscrevam-se no nosso canal. E vamos ficar de olho na montagem do nosso aquário utilizando esse efeito. Um abraço a todos.